Bem-vindo clumbre para pessoas apaixonadas por bons filmes. Robocop O presente Escola de Espiões Escola de Espiões Sem retorno Noche sem fim Whiplash e Busca da Perfeição Homem-Formiga Boneco do Mal E tirada Khaji Günti Mãe Suma Shansi Pequena Grande Vida Car de Rega Depois daquela montanha Escrito nas estrelas Tremendo Papai Sim Senyor Sim Senyor Motoqueiro Fantasma Atlantis O Reino Perdido Atlantis Aladim Aladim Obrigado e é até breve Tremendo 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 Tremendo